eu acredito que a igreja está se despedindo do mundo eu acredito que nós estamos nos despedindo do mundo eu acredito que está chegando o finalzinho e não é hora de você ficar frio, fraco, brincar com sua vida espiritual eu repito, nós estamos caminhando para o fim e a igreja está indo embora vai chegar o momento em que as pessoas vão chegar na igreja louca por uma palavra e não vai ter mais pastor para pregar vão ficar loucas por uma mensagem elas não vão ter fome de comida nem sede de água mas da palavra de Deus e não vai ter ninguém para pregar nós estamos indo embora mais um pouquinho não vai ter mais ninguém para pregar para você aqui nós estamos vivendo os últimos momentos e Deus quer salvar você quer usar você quer te fazer instrumento na mão dele aqui eu obrigado Obrigado.